Vai falar português! Oi, gente! E aí, pessoal, tudo certo? Tudo! Então, vamos falar agora um pouco. A gente vai atualizar vocês porque a gente não tem feito vídeos. A Denise estava muito ocupada com a faculdade. Com a aula. A aula, ela está trabalhando. Pegou muitas aulas esse semestre. Então, ela está estudando, trabalhando e ainda tendo um tempo para mim. Nessas duas, três semanas que eu fiquei aqui no Texas. Eu estou indo embora amanhã, voltando para o Brasil. Mas eu vou... Eu vou voltar em dezembro e provavelmente vai viver juntos, né? Então, é uma grande coisa já. E a gente ficou noivos também. Show again! Não, é... Minhas unhas! Como você disse? Ah, ela não fez as unhas. Não ligue, não ligue. Não, diga-lhe. É porque eu já estou trabalhando. Ah, sim. Ela está trabalhando como um restaurante e às vezes lava a louça. Por isso que as unhas delas está meio feio, assim. O que mais que a gente falou? Show them how you're going to... Vá procurar tomar aulas de inglês. Ah, eu vou... Quando eu voltar, eu vou fazer aulas de inglês para melhorar o meu inglês. O meu inglês não é o melhor do mundo. Eu sei que eu preciso melhorar. Então... Quero comprar um carro Ah, eu vou... Ela é melhor. É, eu estou... Se eu voltar... Quando eu voltar, eu vou... Eu vou estar com o visto de estudante, provavelmente. Então, eu não vou poder trabalhar. Se você souber algum visto aí, que eu posso trabalhar. Mas eu acho que... A gente já andou olhando e não achou nenhum. Mas eu vou voltar como estudante e estudar inglês, né? Óbvio. Para melhorar. Até a Denise se formar. E depois a gente vai ver o que vai fazer. Ela se forma aí, provavelmente, em maio. Maio do ano que vem. Então, voltando em dezembro, dá cinco meses, mais ou menos. Então, a gente vai viver juntos. Porque está difícil ficar longe dela. Porque ela é muito chata no WhatsApp. Meu Deus, ela não para enchendo o WhatsApp. Meu Deus, ela não para enchendo o WhatsApp. Porque o meu telefone não funciona. Não, mas ela é chata demais. Estou brincando. Nós esquecemos de dizer que nós vamos estar quatro horas aparte agora. Ah. Vai ter um fuso horário agora. Porque no Brasil tem horário de verão. Onde eu sou de Santa Caterina. Então, tem um fuso horário. Já tem uma hora a mais de horário de verão. Então, antes eram três horas. Agora são quatro. E é muito ruim quatro horas. Porque quando eu estou... Por exemplo, quando eu estou em dormir, ela está... É oito horas da noite. Então... Mas é só... Vai passar rápido. É só um mês. Então, a gente já... Porque todos eles estão passando o Natal juntos. Ah, a gente vai passar o Natal e o Novo juntos, né? Então... Depois eu vou ficar aqui, provavelmente. Não vou voltar mais para o Brasil. E... Daí... Eu já falei do carro e... Our families. O quê? Ah, eu tenho que resolver a vida no Brasil primeiro. Saí do meu emprego. É falar com meus pais. Porque a gente teve uma ideia louca de ficar aqui. Só que minha família não me... Não achou a melhor ideia. Então, eu estou voltando para falar com eles. Para não deixar...